eu, o guerreiro dos gramados, sou cruzeirense apaixonado, e pra sempre eu vou te amar. Vamos falar do Cruzeiro, que se prepara pra um jogo duro amanhã contra o Havaí e o professor Mened, o homem que tá mandando no futebol do Cruzeiro, veio com palavras fortes hoje, Samuel Venâncio, boa noite. É isso, Léo, boa noite, boa noite pros amigos ligados, aqui na turma do Bate Bola, seis e vinte e três, nós falamos ao vivo neste momento aqui do centro de Floripa, Florianópolis, temperatura agora vinte e um graus, não faz aquele frio que a gente costuma pegar aqui na capital de Santa Catarina, mas a expectativa é que esfrie um pouco mais, gente, tem uma vista maravilhosa aqui da ponte Hercílio Luz, que é o cartão postal aqui de Floripa, até voltando a ter o trânsito normal, claro que com o limite, mas o pessoal tá passando com carro, com ônibus ali, na Hercílio Luz, Cruzeiro chegando, vai ficar no hotel Majestic e concentrado pra essa decisão contra o Havaí, sabendo que o Alexandre Simões até fez uma matéria bem bacana, tá no Itatiaia ponto com ponto BR, é o último suspiro que o Cruzeiro pode dar e pra isso precisa vencer esse duelo contra o Havaí, daqui a pouco até vamos falar mais sobre isso, mas você destacou essa fala do Vanderlei no canal oficial do Cruzeiro no YouTube e primeiro o Vanderlei falou sobre a paralisação dos atletas e o movimento que eles fizeram cobrando melhorias, os salários atrasados e vamos ouvir esta primeira parte do Vanderlei aqui na turma do Bate Bola. Tá todo mundo pensando aí, né? De repente por causa da dos jogadores terem se manifestado, buscando seus interesses, né? E falava greve, é sindicato, né? Aquelas coisas meia mais complicada, né? Não, eles mostraram uma satisfação com relação aos atrasos de pagamentos com os funcionários, com eles, é uma coisa que vem se arrastando desde o ano passado e existe uma posição, mas uma posição em que momento algum eh se surgiram contra o clube. Eh isso é muito importante falar porque era uma reivindicação de direitos adquiridos que eles tinham e tem e foram colocar isso para o clube buscar uma solução. Eh teve uma reunião de a conversa eh inteligente de ambas as partes e a diretoria se colocou à disposição de buscar a solução eh dos problemas que eles estão passando juntamente com os funcionários e o Cruzeiro voltar a uma normalidade, né? Que nós conhecemos muito bem. E isso foi feito, os jogadores voltaram no domingo, isso foi muito importante voltar no domingo eh abdicando do domingo que eu acho que é isso que pertence a um atleta de responsabilidade profissional porque sabe que tem um compromisso eh amanhã sexta-feira importante. Eles voltaram pra treinar e se colocaram à disposição e treinando forte e entendendo que nós temos um jogo de decisão fora de casa contra adversário difícil. Então achei que a coisa correu, caminhou, tudo bem e a diretoria tá aí buscando soluções, já falou que vai pagar os funcionários, atrasar os funcionários tanto da da toca um como da toca dois eh tô buscando, não sei como como é que tá essa situação, tô tô me situando, cheguei cedo hoje aqui pra trabalhar, mas o importante que eh o movimento fluiu de uma maneira eh saudável, não foi aquela coisa que eh de vir aqui precisa quebrar porque os jogadores são mercenário, que isso e aquilo não tem mercenário nenhum, jogadores estão totalmente dentro do do de uma responsabilidade profissional, se dedicando ao máximo, eu tô muito satisfeito. E satisfeito de estar aqui nesse ambiente, criando um ambiente de cruzeiro, um ambiente de cruzeiro, que é o que eu entendo, né? Um ambiente de um clube grande que passa pelos momentos difíceis, eh alguns percalços, mas que vai se reencontrar e aí se reencontrar passa por discussões, discussões inteligentes, pra busca de solução, não ficar discutindo por discutir. Então acho que esse momento já ficou pra trás, eh o dirigente vendeu, os jogadores voltaram a treinar, com afinco, buscando aí se preparar bem pro jogo contra o o Havaí. E sobre esse jogo contra o Havaí, o Vanderlei ficou na bronca, com a escolha do árbitro Flávio Rodrigues de Souza de São Paulo, ele teve jogo polêmico do Flamengo no final de semana, apitou o Cruzeiro e CSA no Indepa e o Vanderlei falou forte e principalmente ao diretor de arbitragem da CBF, Leonardo Gaciba. E só colocar uma situação que eh o juiz que vai apitar o jogo é o Flávio de São Paulo que apitou nós e e e CSA e o Gaciba repete ele pra esse jogo, né? Ele no jogo contra o CSA, simplesmente ele mandou o quarto hábito colar no banco comigo ali na zona na na área técnica como se eu não pudesse trabalhar ou de repente até me comunicar com ele. Gaciba, pelo amor de Deus, Gaciba, nós podemos nos comunicar com os os profissionais que estão dentro do campo, nós não podemos é ofender, nós podemos falar que tem eh eh alguma coisa acontecendo até alertando pra ele uma uma sequência de falta repetida trocando jogadores pra revezando jogadores pra fazer a falta, de repente falar mais o quarto hábito lá, veja o quarto hábito tá mais preocupado agora, eles foram mais preocupados em vigiar a gente de que vigiar o jogo, o que que tá acontecendo no jogo. E isso é uma coisa que preocupa, preocupa é por exemplo, é saber que o o hábito que vem apitar nós é contra o contra o Botafogo era num cara de Alagoas, tá certo? E que desde o primeiro minuto do jogo, quando começou o jogo, percebeu-se que o Botafogo começou a ganhar tempo, os jogadores caindo na área, goleiro caindo na área, goleiro caindo na área e desde o primeiro minuto do jogo, eu alertei que os jogadores estavam no Botafogo estavam ganhando tempo e ele falando eu tô vendo, mas não tomava ação, o quarto hábito vinha em cima de mim, aí ele tá falando e tá vendo, mas tá vendo, mas não toma ação nenhuma e passou, ganhou mais oito, oito minutos, no mínimo uns oito minutos de cair dali, tem uma hora que foram uns três a quatro minutos que eles ficaram lá no chão e eu alertei ele, tô alertando, no final do jogo, Gaciba, no final do jogo ele vem e me dá um cartão amarelo, falou, tô te dando um cartão amarelo, me deu o cartão amarelo, tu foi, levei um susto porque eu não ofendi, não xinguei, não falei nada, aí eu ao término do jogo, fui com a educação e perguntei por que você me deu o cartão amarelo? Ele não olhou pra mim, falou, olha pra mim, eu não tô te ofendendo nada, nós estamos os dois dentro do mesmo espaço de futebol, por que você me deu o cartão amarelo? Por que você estava reclamando? Eu falei, eu estava reclamando desde o início do jogo, se você tivesse que me dar o cartão amarelo, então me desse no início do jogo que eu reclamei até o final das coisas que eles estavam fazendo, que era cena, e você só foi me dar o cartão amarelo no final do jogo e me tirou do jogo, o árbitro coloca o que ele quiser na súmula e de repente o profissional fica cerceado de ele trabalhar por alguma coisa que de repente o cara não gosta de mim, vai lá e bota na súmula alguma coisa, me dá o cartão vermelho ou o cartão amarelo, dá o terceiro e eu fico cerceado desse direito. A CBF precisa de conversar com a comissão de arbitragem pra que termine com esse abuso. O árbitro é árbitro, o árbitro não é o dono absoluto do jogo de futebol, ele é árbitro de futebol pra coibir a violência, pra coibir xingamento, a indisciplina, agora você deixar de atuar como se tá deixando de atuar hoje, fica o quarto árbitro em cima de você toda hora, tem alguma coisa equivocada disso aí. É só um adendozinho e o Flávio que ele tem uma boa atuação, eu trouxe pra que ele tenha uma boa atuação, tá certo? Porque as vezes que ele atuou comigo não foram boas as atuações, sempre muito equivocadas, espero que ele tenha uma boa atuação e que ganhe o melhor, ganhe quem merecer. Muito bem, e que seja o cruzeiro, Vanderlei Luxemburgo, ele falou aí que tá suspenso, Maurício Copertino é que vai ficar ali à beira do campo, amanhã na ressacada, vinte e três jogadores relacionados, muitas novidades, Norberto reaparece, o Ramon cumpriu suspensão, o Ariel Cabral também cumpriu suspensão, volante Flávio tá recuperado de lesão, o Marcinho recuperado de um incômodo no pé, Marcelo Moreno volta da seleção, o Wellington Ney tá recuperado de um desgaste, fez treino físico nas últimas semanas e o Zé Eduardo também reaparece. As dúvidas no meio, eu tô achando que o Vanderlei, o Flávio voltou agora, mas pode começar e quem sabe Marco Antônio começando na vaga do Giovanni, se isso acontecer, o Cruzeiro pra encarar o Havaí vai ter Fábio, Rômulo, Ramon, Eduardo Broca e Matheus Pereira, Lucas Ventura, o Nonoca, Flávio, Marco Antônio, Bruno José, Vitor Leque e Tiago, é o time que eu tô apostando pra este duelo contra o Havaí, o Simões vai falar aí, é jogo pra partir pra cima de todo jeito, empate, derrota, tudo a mesma coisa praticamente pro Cruzeiro aqui em Floripa, Leão. Valeu Samuel Venâncio, estaremos juntos amanhã, eu, você, o Vibrante e Álvaro Damião, acompanhando as informações do Havaí, boa noite, Damião. Boa noite, Léo, o Havaí treinou hoje pela manhã, encerrou a preparação para encarar o cruzeiro e os atletas trabalharam situações de jogo, o técnico Claudinei Oliveira terá o retorno do volante Bruno Silva e também do Wesley, que cumpriram suspensão na última rodada e na última derrota da rodada, o Havaí foi derrotado pelo confiança por três a um, o Havaí luta pelo acesso a série A, o time é o quarto colocado com cinquenta pontos, vencendo, assume a terceira colocação, por isso a importância da vitória dentro de casa e um detalhe, no primeiro turno jogando o nome Neirão, o Havaí venceu o Cruzeiro pelo placar de três a zero, provável time para amanhã é este, Gledson, Edilson, Alemão, Betão e Diego Renan, Bruno Silva, Lourenço e Jean Kleber, Copete, Vinícius Leite e Rômulo. Ô Alexandre Simões, Samuel Venâncio te citou aqui que ganhando, perdendo, empatando, explica isso aí Simões, boa noite. Boa noite, Léo. A situação é muito simples, o Cruzeiro é décimo segundo colocado, trinta e nove pontos, se ele vence o Havaí, ele vai pra décima posição, integra a primeira parte da tabela, o que não aconteceu ainda nessa série B, fica a oito pontos de distância do G4, que seguirá com o Havaí como quarto colocado, tá? E abre dez pra zona de rebaixamento. Então, Léo, olha só, vai a primeira parte da tabela, diminui a distância pro G4, aumenta pro Z4. Seria a primeira vez que isso aconteceria com o Cruzeiro, nessa edição de dois mil e vinte e um da série B. Jogo importantíssimo amanhã, volta você, Samuca. Pois é, o Vanderlei falou, Léo, sobre o Cruzeiro começar a regularizar os pagamentos e começando pelos funcionários de toca um e toca dois, uma informação até apurada pelo nosso Tiago Reis, os colaboradores das sedes sociais, com esta não previsão de pagamento, vai parar as atividades nos clubes sociais, Barro Preto Campestre, a partir do dia vinte e três, na nota que eles enviaram, até que haja uma efetiva resposta em relação aos pagamentos atrasados, então Cruzeiro vai ter aí mais um problema com esta provável paralisação a partir do dia vinte e três de outubro, Léo. Valeu, Samuel Venanzi. Tchau, 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 tchau.